Acontece que é assim que os comissários de bordo amarram os lenços. Não admira que o meu nunca tenha ficado bem. O primeiro é chamado o nó da gota da água. O segundo é o nó chinês. O 3RD é o nó da gravata. O quarto é o pequeno nó quadrado. O quinto é o nó do coração. O sexto é o nó da pétala. O sétimo é o nó gracioso. O oitavo é o nó do colar. Se você ainda não os aprendeu, dê um pulgar para cima e guarde-os para mais tarde. Quando você quiser aprender, traga-os para fora e leve o seu tempo para ler. O alarms é o como fazer. Obrigado.